O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que estou fazendo. Farah, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não estou dizendo pra voltar atrás. Estou pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barkov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alice. É uma lidernata, Farah. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Vai. Por favor, fique. Passei. 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 . Alemane.